Os protocolos dos convênios foram assinados no Palácio Iguaçu pelo governador Ratinho Júnior e pelo presidente da Volkswagen América Latina, Pablo Dissi, e também pelo superintendente do Hospital Erasto Gettner, Adriano Lago. O investimento total é de mais de 6 milhões em ações nas áreas da saúde e qualificação profissional. Serão destinados 2 milhões no projeto Hospital Digital do Complexo de Saúde Erasto, referência no atendimento ao câncer, 850 mil para elaboração do projeto executivo da construção do Hospital Regional de Colombo na região metropolitana de Curitiba, e mais de 2 milhões para a retomada das carretas do conhecimento digital, programa de capacitação profissional. As carretas são escolas móveis equipadas com laboratórios, oficinas e salas de aula. As formações acontecem na modalidade semipresencial, em virtude da pandemia da Covid-19. Uma grande estrutura que vai nos municípios, vai até as cidades, rodando todos os municípios do Paraná para qualificar trabalhadores e automaticamente ajudá-los a entrar no mercado de trabalho e buscando um trabalho cada vez com uma melhor remuneração. O governador informou ainda que os cursos disponíveis são de panificação, eletricidade predial, corte e costura industrial, mecânica de automóveis, mecânica de motocicleta, elétrica automotiva, informática básica, mecânica industrial e refrigeração residencial. Para o segundo semestre, está prevista a abertura de mais vagas em novas localidades do Estado. Música Música Música